Música Parlamento Nacional aprova o projeto lei da Organização Investigação Criminal. Parlamento Nacional 5ª Legislatura aprova a Lei nº 8.0, 4ª Lei da Organização Investigação Criminal, a fim de discutir a nível Comissão A, deve tratar assuntos constitucionais na justiça, contendo-se a lei nº 8.0 a separar a competência entre a Polícia Nacional Timor-Leste e a Polícia Científica Investigação Criminal na instituição autoridade judiciária siraniana relacionada com a Organização Investigação do Crime Sira. Presidente da Comissão A, deputado Joaquim dos Santos, explica, lei refere-se a competência específica do PSIC, a atual investigação do crime sira, deve definir o artigo nº 1, no crime selo competência PNT-Linian, deve definir o artigo 6, nº 1, quando há a atual investigação no 5º Ordem do Ministério Público. E o artigo 10 deve definir o artigo 9 competências polícia-linian quando há a investigação, exceto o artigo 10, nº 2, não é específico para PSIC. E o artigo 9, quando há a competência PNT-Lin, deve definir o artigo 5º Ordem do Ministério Público, 9, na ação penal, na investigação, na instituição Sira, não é específico para investigação, não é? O resultado, o ICUS, se entrega para o Ministério Público, e o Ministério Público, no lugar titular, pode apresentar para o Tribunal. 147, Constituição, tem-me com a competência PNT-Linian, mais B, e a nº 3, Mós, a T.T., artigo 147, nº 3, Constituição, artigo 147, nº 3, artigo 147, nº 3, artigo 147, nº 3, que se ira a força segurança selucitando, que ele reala a competência e ele reala a investigação. Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, A.T.E.T., Projeto Lei Organização e Investigação Criminal, importante ato regula no define claro, competência bá autoridade judiciária Sira, L.L. Hira Q. D.B., retan delegação competência, R.C. Ministério Público. O projeto de lei não consegue definir a lo clara, baseia o acordo com o penal Timor-Leste O projeto de lei não consegue definir a lo clara, baseia o acordo com o penal Timor-Leste